Salve salve literários, aqui é o Renato Lira com mais um vídeo do canal Escritores Ecléticos Mas antes de começar a dica literária de hoje Oh meu deus do céu E a dica literária de hoje é do livro Quimera da autora Karime Então você já sabe como é que funciona as coisas aqui né Segue a vinheta E ae literários, tudo bem com vocês? Renato Lira mais uma vez na área com um vídeo do canal Escritores Ecléticos Mas antes de começar a dica literária de hoje já sabe né Deixa seu like se não é inscrito Se inscreva no canal se não é inscrito E ative o sininho, porque assim toda vez que tiver vídeos novos no canal Você será avisado certo? Mas as vezes o youtube esquece de te avisar Então sempre corre lá no canal Que sempre tem vídeos novos pra vocês certo? Lembrando que agora quando você vai ativar o sininho existem 3 opções Avisar todas as notificações Avisar ocasionalmente Ou não avisar nenhuma Seleciona sempre avisar todas as notificações Sempre lembrando de deixar seu like Que o youtube vai entender que você curte os vídeos aqui do canal E sempre quando tiver vídeo novo E o youtube vai recomendá-los para você Beleza? Pessoal A resenha de hoje é... Resenha... Oh meu Deus do céu Hoje eu tô... Coisa A dica literária de hoje é do livro Quimera Da autora Karime Então Como já é de praxe Vamos a sinopse? Quando a vida de Luisa precisa se acertar Alienígenas intitulados escartianos invadiram a terra Alvos de experimentos homens, mulheres e crianças sucumbiam Mas uma revolta dentro do governo escartiano poderá mudar o destino dos humanos Os alienígenas insurgentes prometem ajudar Mas os obstáculos para a sobrevivência humana trazem perigos Que até mesmo os escartianos se mostram com receio de enfrentar Quem é o verdadeiro inimigo? Publicado no Wattpad Pessoal É uma ficção meio que fantástica Meio sombria Meio científica Certo? Você vai precisar ler para saber Meio que um suspense mas Uma história bem interessante Certo? Publicado no Wattpad Pessoal Lembrando Um recadinho aqui Toda vez que eu divulgo algum livro aqui Eu deixo o link do livro na descrição E provavelmente a sinopse geralmente está na primeira parte do Wattpad Certo? Eu sei que muita gente não compartilha a minha forma de leitura Certo? Então Para quem não tem condições de comprar um livro Tem essa história aqui no Wattpad Eu divulgo livros do Wattpad também Certo? Então se você tem alguma história até Para você Poder divulgar aí Você não tem contato comigo Beleza? Vou divulgar seu livro aqui Gratuitamente Beleza? Carime Muito boa sua história Ó E a protagonista É a Luisa Quando a história de Luisa Parecia se acertar Ou seja A menina Gente todo mundo tem problemas Todo mundo tem confusões Então a menina eu acho que veio de uma confusão Tem Tá tentou começando assim Ah agora minha vida vem entrar nos eixos Né? Aí acontece isso Uma invasão alienígena Né? Quem nunca assistiu o filme? Quem nunca assistiu Guerra dos mundos? Quem nunca assistiu Sinais? Quem nunca assistiu É Qual que é o outro também? Também de alienígenas? Quem nunca assistiu ET? Quem nunca assistiu Invasores? Invasores é muito bom Com a Nicole Kidman Com aquele cara que Que fez o 007 O Loire Indoras O Daniel Craig Muito bom esses filmes Muito bom Muito bom É de alienígenas Só que é diferenciado Entendeu? Tem outro também Também só que é mais adolescente A protagonista é uma adolescente Que é A Quinta Onda Só níveis de Né? Eu queria saber se essas são as suas inspirações Muito bom E filme de alienígenas Eu curto nesse sentido aí Muito bom Muito bom Até quando Porque assim Geralmente filme de alienígenas Invasão Ah tem o outro também Independence Day 1 E o 2 Eu assisti o 1 Quando eu era catatauzinho E depois eu não assisti o 2 Que saiu recentemente Que é o recente? Muito recentemente? Não Já faz uns 2 anos É que o tempo tá passando tão rápido Né galera? Né galera? Né galera? Né galera? Então Mas Esses filmes aí Que tem temática De extraterrestres Geralmente geram aquela questão de suspense Né? Tanto é que com Guerra dos Mundos Tem duas versões Que foi a primeira versão Não lembro quem foi Mas a segunda versão Foi com Tom Cruise Com aquela menininha prodígio Que agora sumiu O último papel dela foi em Crepúsculo Na saga Crepúsculo Mas a Dakota Fennin A menininha era uma boa atriz Mas cresce e perde o brilho Né? Incrível É difícil um ator mirim que cresce E permanece naquele Naquela patamar Quando eu vou falar Difícil Difícil Né? Aí que acontece galera Vamos a mini biografia da Karim Karim é estudante de letras Português e inglês Amante de livros For Fictions For Fictions For Fiction For Fictions Filmes, séries e animes Começou a escrever Há pouco mais de 2 anos E já possui 15 obras finalizadas Entre elas Fan Fictions Contos E histórias originais Atualmente faz parte da Embaixada de Inspired Uma plataforma internacional de autopublicação E está Escrevendo um novo livro Que planeja lançar até o final do primeiro semestre Deste ano de 2019 Onde pergunto Onde surge a pergunta Então no momento que eu estou gravando este livro Este vídeo Estamos no final Do primeiro semestre Já terminou? Já publicou? Se tiver é só mandar aqui Certo? Só mandar aqui para nós Para nós Medos Mortais Terra Certo? Aí ó... Estudante de letras Galera Tá na área Tá na área Tá? Tá seguindo a formação para a área 15 obras finalizadas Gente... Quantos anos você tem? Fala aqui Não fala sua idade Muito bom Obrigado Pessoas Pessoas que não falam sua idade Eu agradeço Certo? Agradeço demais Agradeço de verdade Mas aí galera 15 obras finalizadas Sabe que eu devo Eu devo ter umas 15 obras também Iniciadas Não finalizadas Finalizadas São algumas Só que agora eu estou focando em finalizar as obras Certo? Eu fiz uma Eu fiz uma promessa aqui interna minha De não Não iniciar nenhuma nova obra Antes de finalizar as em andamento E agora eu também estou publicando um livro no Wattpad de contos de terror Certo? Quem quiser A Sombra da Morte Procura lá no Wattpad Que é o livro de contos de terror Acabei de... É... Recentemente A semana passada Ou retrasada Eu postei o final De um conto Um conto foi dividido em 4 partes Certo? Que é... Que era uma ideia de um livro Mas aí eu falei Ah, deixa eu ficar um conto mesmo É interessante quando você participa Muita gente Participa muito de concurso De... De antologias Tudo Mas escreve os contos Né? E não E não ganha Não ganha É interessante que você pode Inserir também Fazer tudo Juntar todos os contos Assim Desde que seja Ah... Do mesmo tema Tá? É interessante você Quando você for fazer um livro de conto Fazer num tema centralizado Certo? Pega todos os contos Se for de terror Pega, junta Dez contos de terror Coloca num livro Livro de contos Entendeu? Se você tiver Ah... Eu tenho livros de... De coisa Ah... Coloca... Entendeu? Então é interessante você fazer isso Certo? Quando você for fazer um livro de conto Centralizar num único tema Certo? Aí eu falo assim Ah... Mas eu não tenho uma quantidade de contos Que não sei o que Eu tenho dois contos Você coloca no iPad Vai postando Entendeu? Agora se você quiser publicar numa editora É interessante você Guardar e já juntar todos os seus contos E mandar pra editora Lembrando que conto Você pode registrar A parte Também Certo? Lembrando de sempre registrar na biblioteca Na biblioteca nacional Caso você mande pra uma editora Porque infelizmente Existem editoras que não valem nada Como tudo nessa mídala Como tudo tem os bons e os ruins Certo? Então Se você tiver algum livro E parabéns Karimi Nunca deixe de escrever Certo? Que nem Ela já está escrevendo um livro Então quando terminar esse também Publicou Já começa a escrever outro Vai ser a da sua décima sexta obra Ou se vocês já tem mais algumas aí iniciadas Aí É um conselho também Finaliza aquelas que você iniciou Pra depois iniciar uma nova aula Certo? Trabalhos inacabados Não é bom pra ninguém Certo? Então Se não Você vai iniciar 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 E nunca acabar nenhum Então Certo? Por mais que demore gente Por mais que demore As vezes demora As vezes você não tem tempo As vezes é correria Mas quando você for Escrever Focar naquele trabalho Que já está iniciado Certo? E mais uma vez Tem gente que anda sendo desinscrita Tem gente que deixa o seu like O like não fica Sempre confira Se seu like ficou Se você Tá inscrito no canal Se o sininho está ativado Sempre Veja Se Assim Está A sua situação No canal Certo? Compartilha este vídeo com seus amigos E chame outras pessoas Para se inscrever no canal Que o canal O canal está crescendo cada vez mais Beleza? Pessoal Eu sou o Renato Lira E esse foi mais um vídeo do canal Escritores Eclásticos Até a próxima Fui! Tchau!